RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver algumas evidências do movimento de rotação da Terra e também do movimento de translação. E eu vou começar falando a respeito do pêndulo de Foucault, que nada mais foi do que um experimento realizado por Jean-Bernard Léon Foucault. Você já ouviu falar nesse nome? Bem, ele viveu entre 1819 e 1868. E o interessante é que esse experimento demonstrou a rotação da Terra. Basicamente, o que Foucault fez foi colocar uma corda de 67 metros suspendendo uma bola de ferro de 28 kg no Pantheon de Paris. E, com isso, foi imprimido um movimento pendular, que é o movimento que tem nos balanços de crianças, que é o movimento de vai e vem. E outra coisa que foi observada nesse pêndulo de Foucault, além desse movimento de vai e vem, foi uma pequena rotação no sentido horário. E a única coisa que explicava esse movimento era o fato de que a Terra rotacionava em torno do seu próprio eixo. Então, eu posso colocar aqui que esse é um movimento explicado pela rotação da Terra em torno de seu eixo. Basicamente, a rotação da Terra faz com que o plano em que o pêndulo está realize um movimento. Com isso, o pêndulo, além de realizar esse movimento de vai e vem, realiza também o que chamamos de movimento circular. Ok, vamos falar também do achatamento da Terra. A rotação provoca um aumento do diâmetro equatorial em relação ao diâmetro polar. Eu posso até colocar aqui cada um. E eu vou pintar cada um de uma cor. Esse aqui é o diâmetro polar e esse outro é o diâmetro equatorial. Então, a rotação causa um aumento do diâmetro equatorial em relação ao diâmetro polar. E isso causa um achatamento na Terra. Portanto, esse achatamento é mais uma evidência de que a Terra rotaciona. E uma coisa interessante é que a razão entre esses diâmetros é de 0,997, o que quer dizer que tem 21 quilômetros de diferença. E como sabemos, a Terra tem diversos movimentos. Eu já falei da rotação. Agora, eu vou falar um pouquinho a respeito da translação. Mas o que significa o movimento de translação da Terra? Nada mais é do que o movimento que a mesma faz em torno do Sol. Mas será que temos algumas evidências desse movimento? Eu posso colocar rapidinho quatro delas. A primeira delas são as estações do ano. A segunda é a temperatura associada à duração do dia. E a terceira são as variações periódicas dos tamanhos das sombras. E uma quarta evidência é o fato de o dia e a noite terem o mesmo tempo de duração duas vezes no ano. Claro, essas são algumas evidências desse movimento de translação da Terra. Claro que eu vou explicar com mais detalhes nas próximas aulas. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!